Uma moto foi furtada em Ceilândia Sul na última quinta-feira e o proprietário pede ajuda para encontrar o veículo. Foi tudo filmado. Olha só, as imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito anda observando o movimento da rua e depois coloca em um capacete e vai em direção à moto. A Polícia Civil do DF, gente, ainda não identificou o suspeito e pede, lógico, quem tiver qualquer informação, quem conhece, reconhece, denuncie, denuncie. Ligue 197, disque 197. A vítima afirma que a moto era a única ferramenta de trabalho dele. A moto é uma Honda Fan vermelha placa Pax 6952. Olha só a placa Pax 6952. Olha a imagem, gente. Assim como acontece com o maioria dos suspeitos que praticam furto. Anda de um lado, anda de um outro, até, lógico, virar oportunidade, porque é um crime de oportunidade. Foi ali tranquilamente e furtou a moto desse rapaz. E é um trabalhador, gente, que está precisando dessa motocicleta para continuar a desenvolver os seus trabalhos e ele pede essa ajuda. Denuncie na polícia. Pode ser 197, pode ser 190. O importante é denunciar para que a Polícia Militar possa localizar, identificar o suspeito e prendê-lo também. Olha a cara de pau desse rapaz, desse suspeito aí, ó. Primeiro ele caminha com o capacete na mão. Finge como se nada quisesse. Agora, o detalhe, gente, que eu fico percebendo cada dia que passa, o quanto que os ladrões são lisos, né? São lisos demais. Eles sabem que a rua tem sistema de monitoramento, tem câmara de segurança em algumas casas. Mesmo assim, olha a cara de pau. Sem máscara, sem nada, vai lá, pega a moto do rapaz que estava estacionada, furta na maior tranquilidade e foge como se nada quisesse. Mas a gente espera que ele possa encontrar e aliar a polícia por um fim nessa história. Não é verdade?